Gibraltar volta a ensombrar as relações entre Londres e Madrid. Este fim de semana, as autoridades espanholas decidiram intensificar os controlos na fronteira e anunciaram a possibilidade de aplicar uma taxa de 50 euros nas portagens. Oficialmente trata-se de uma medida de luta contra o contrabando. No entanto, o Gibraltar, território sob controlo britânico, fala em retaliação contra a decisão de construir um recife artificial, algo que para a Espanha tem como objetivo impedir o acesso dos pescadores espanhóis. Vamos ver, eles têm de resolver a situação. Nós, os trabalhadores, não temos culpa pelo que acontece aqui. Os políticos é que são os responsáveis. Porta de entrada no Mediterrâneo, o Gibraltar é um território estratégico conhecido como o rochedo, foi cedido por Espanha à Grã-Bretanha em 1713 como parte do pagamento da Guerra da Sucessão Espanhola. Mas Madrid reclama há décadas a reintegração do território. Nos anos 70 e até 1985, o general Franco ordenou mesmo o fecho da fronteira. No entanto, Londres não cede. O analista José Maria Arridao explica porquê. A razão básica é que Gibraltar é um território britânico como resultado de uma conquista e a Espanha considera que essa conquista não dá o direito ao Reino Unido de manter a soberania sobre o território. Londres não quer perder essa conquista. As autoridades britânicas destacam a oposição dos cerca de 30 mil habitantes de Gibraltar, que por duas vezes se pronunciaram em referendo para ficar ao lado dos britânicos. A última foi em 2002, quando 98% da população respondeu não à pergunta gostaria de partilhar a soberania com a Espanha. As reivindicações territoriais de Madrid persistiram, mas por momento os espanhóis e britânicos decidiram pôr de parte a questão da soberania para melhorar a vida dos habitantes. Em 2006 houve um fórum tripartido. Em 2009, pela primeira vez em 300 anos, um chefe da diplomacia espanhola foi a Gibraltar participar em conversações para estreitar relações. No entanto, Madrid adotou uma postura mais rígida desde a chegada ao poder do governo de direita de Mariano Rajoy em finais de 2011. Na origem das tensões recentes está a construção do recife artificial em águas reclamadas por Espanha, um gesto que não agradou de todo ao executivo conservador determinado em defender os direitos dos pescadores espanhóis.